A todos queremos saudar Com a paz do Senhor Paz que Deus nos deu Por seu grande amor A paz que foi revelada No corpo de meu Jesus Pra nos dar a vida eterna Carregou a nossa cruz Paz, paz, paz Paz que o mundo não tem Por não conhecerem a Deus Não tem paz nem amor também Esta paz custou muito caro Quem pagou foi Jesus Custou preço de sangue Pertido naquela cruz A paz que foi revelada Em uma terra de cruz Contra escravos e uma terra de cruz Sem brigar com Jesus Paz, paz, paz Paz, 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 paz ou muro Amigo, aceite o convite E será a você formulado Ou prefere ser de novo Cristo ser crucificado A paz que o mundo não tem Somente há em Jesus Todos que a Ele aceitarem Vão morar no céu de luz Paz, paz, paz Paz que o mundo não tem Por não conhecerem a Deus Não tem paz nem amor também Por não conhecerem a Deus Não tem paz nem amor também Não tem paz nem amor também Você era um lindo vaso Na casa do grande oleiro Era um vaso de honra Você era um vaso cheio Um dia o inimigo Traiçoeiro te enganou Roubou a sua riqueza Deixou o vaso sem beleza Na igreja o vaso faltou Oh, que saudade De saudade De saudade choro neio Ao ver seu lugar vazio Faltou o seu vaso cheio Você precisa descer Descer a casa do oleiro Descer para ser quebrado Ali serás restaurado E serás o vaso cheio Descer para ser quebrado Não é muito fácil Não é muito fácil Existe muita coragem Jeju e muita oração Quanto mais cera amassado Mais lindo o vaso será Deixa ele te quebrar Você pode ter certeza Serás o vaso no altar Oh, que saudade De saudade choro neio Ao ver seu lugar vazio Faltou o seu vaso cheio Você precisa descer Descer a casa do oleiro Descer para ser quebrado Ali serás restaurado E serás o vaso cheio Descer para ser quebrado Ali serás restaurado Descerás o vaso cheio Oh, que saudade Que saudade choro neio De saudade choro neio Oh, que saudade choro neio Oh, que saudade choro neio Rumo ao Calvário, Jesus Cristo ia para lhe morrer Para resgatar minha alma perdida, Ele deu sua vida sem nada a dizer E chegando ao monte foi crucificado o ouvido de Deus Pregaram na cruz seus pés e suas mãos e após três horas assombrar meu Deus Está consumado e assim morreu, Rendeu o Espírito e a terra tremeu E foi sepultado o Mestre Senhor e ao terceiro dia já ressuscitou Eu não sei o dia, mas sei que em breve Jesus vai voltar E ao som das trombetas vira sobre as nuvens, com poder e glória sua igreja buscar E ali com Jesus não há sofrimento, tristezas nem dores Pois lá no Calvário tudo confirmou, é chegada a hora e então exclamou Está consumado e assim morreu, Rendeu o Espírito e a terra tremeu E foi sepultado o Mestre Senhor e foi sepultado o Mestre Senhor e ao terceiro dia já ressuscitou Está consumado e assim morreu, Rendeu o Espírito e a terra tremeu E foi sepultado o Mestre Senhor e ao terceiro dia já ressuscitou Amém E assim morreu, Rendeu o Espírito e a terra tremeu E foi sepultado o Mestre Senhor e ao terceiro dia já covering Oi, meu irmão, você não está pensando que tudo acabou Estás aí pensando como quem parou Desânimo e tristeza, sua vida invadiu e no momento até pensou Eu já não me ouvi mais, olhando para trás você até parou Não, não, irmão, você se enganou Nosso Deus nos prova e nunca desprezou Pois Ele prometeu jamais te deixarei Não, não, irmão, você se enganou Nosso Deus nos prova e nunca desprezou Pois Ele prometeu jamais te deixarei Sabe, irmão, a vida é mesmo assim nós temos que lutar Até que desfalece nós temos que andar Às vezes no caminho há pedras e espinhos Mas Jesus conosco está Não, 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 irmão, você se enganou Nosso Deus nos prova e nunca desprezou Pois Ele prometeu jamais te deixarei Não, 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 irmão, você se enganou Nosso Deus nos prova e nunca desprezou Pois Ele prometeu jamais te deixarei Te deixarei Pois Ele prometeu jamais te deixarei Por que pediste, meu irmão, a tua herança Por que pediste, meu irmão, a tua herança Está chorando, meu irmão, a tua herança Está chorando na mais triste solidão Muito mais para te dar Filho pródigo Se a tristeza e a solidão Invadiu teu coração Volte o pai quer te abraçar Levante e venha Conversar com o pai Tenho certeza que não vai te recusar Já preparou para você uma melhor roupa Uma aliança e um berceiro pra matar Também vai pôr uma sandália nos teus pés Verás de volta o que outrora tu perdeu Pois eu também cometi essa loucura Mas com ternura o papai me recebeu Filho pródigo Já perdeste os teus pés Já perdeste os teus pés Mas lembra que o pai tem Muito mais para te dar Filho pródigo Filho pródigo Se a tristeza e a solidão Invadiu teu coração Filho pródigo Volte o pai quer te abraçar Filho pródigo Já perdeste os teus pés Mas lembra que o pai tem Mas lembra que o pai tem Filho pródigo Filho pródigo Filho pródigo Lั้o óleo A igreja está na última milha da estrada Não desanimem, irmãs, perto está a nossa morada Morada que foi prometida, antes da partida de nosso Senhor Ele foi para os céus, mas há de voltar Buscar sua igreja, pra com ele morar Guarda bem o que tens, para ninguém te domar Aquela linda coroa Que Jesus tem pra nos dar Ao chegarmos lá, uma mesa estará preparada Servida pelo Senhor Para sua noiva amada Amada que foi redimida E mesmo ferida, seu nome louvou Ele nos prometeu Ser fiel até a morte E eu dar-te A coroa da vida Guarda bem o que tens Para ninguém te domar Para ninguém te domar Aquela linda coroa Que Jesus tem pra nos dar Guarda bem o que tens Guarda bem o que tens Guarda bem o que tens Para ninguém te domar Aquela linda coroa Que Jesus tem pra nos dar Que Jesus tem pra nos dar Entristecido o dia inteiro viajou Estava tão abatido, na caverna ele entrou E disse Elias, para mim basta Senhor Não sou melhor que meus pais, para mim tudo acabou Mas o Senhor lá do céu sua voz ouviu E a tudo assistiu, e com Elias falou Um forte vento, por ali passou então Para acender o fogo, dentro do seu coração Relanceava, e no céu houve trovões Houve grandes terremotos, houve reconciliação Uma voz mansa, que falou pra ele então O que fazes na caverna, onde faz sua missão Quem sabe irmão, na caverna tu entrou Estás tão abatido, e de Deus não se lembrou Passa os ventos, tempestades e trovões Esta luta vai passar, não te desanimes não Mas o Senhor lá do céu sua voz ouviu E a tudo assistiu, já te trouxe a solução Um forte vento, por ali passou então Para acender o fogo, dentro do seu coração Relanceava, e no céu houve trovões Houve grandes terremotos, houve reconciliação Uma voz mansa, que falou pra ele então O que fazes na caverna, onde faz sua missão O que fazes na caverna, onde faz sua missão O que fazes na caverna, onde faz sua missão O que fazes na caverna, onde faz sua missão Já era tarde, naquele dia Pra outra margem Jesus fez a travessia E despedindo a multidão Foi com os barcos, e outros barcos Se seguia, e levantou-se um temporal Imensas ondas, uma grande ventania Se arremessavam, contra os barcos Porém na pompa, o Senhor Jesus dormia E despertaram, um mestre santo E com voz meira, um forte vento repreendeu E disse ao mar, que ele desce E se acalmando, a Jesus obedeceu E Jesus disse, aos seus discípulos Por que sois tímidos, por que é que não tem desfé? Eles diziam, quem será este? Dominou o vento e as bravas ondas da maré Também teremos que atravessar Tempos difíceis, mas Jesus conosco está Em todas lágrimas que derramarmos Na outra margem o Senhor enxugará Será bonança e alegria Este amor nada vai nos separar As tempestades de nossas vidas Jesus acalma, porque o nosso lado está Todo mundo vai nos separar Não vai nos separar Todas caminhas do mundo vai nos separar Everybody vai nos separar 徐 loco e decisão Eu perdoemos e esper undesav simulation Pelo máis e esperabas amor A vez hopefully Quando você foi chamado pra ser um missionário Escolhido para ir ao campo trabalhar Várias mensagens de salvação Não importa o lugar ou a condução Jesus contigo ali estará Vai missionário em busca das almas Que chorando estão aclamando Não resista a este chamado Ponte em pé Deus contigo estará Vai missionário Ainda que lágrimas por preço nem custar Em sua mesa o pão vier voltar Lembra que Jesus contigo estará Vai missionário Esta missão só termina Quando Jesus voltar Seja um grande guerreiro Com valente de ideal Vai missionário Vai cumprir Sua missão Vai missionário Em busca das almas E chorando estão aclamando E chorando estão aclamando Lembra que Jesus contigo estará Vai missionário Vai missionário Vai missionário Sua missão Sua missão Sua missão Sua missão Sua missão Sua missão Se você Se você soubesse o que está perdendo, viria correndo e aceitaria, Cristo imaculado, que na cruz pregado por você morria, mas o teu orgulho não deixa você parar e pensar. Quebra a tua alma, a paz e a calma, só Jesus dará. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Se você soubesse o que está perdendo, viria correndo e aceitaria. A vida é eterna, a casa paterna, você voltaria. No beijão de Cristo, a felicidade, tu vais encontrar. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Tens dinheiro, amigos e belezas mil, porém saibas no entanto teu mundo de encanto ficará vazio. Legenda Adriana Zanotto